O Bira, você falou, no seu ponto, da corrupção privada. Fala um pouco a corrupção como hoje nós entendemos e aquilo que seria a corrupção privada. A diferença e a característica da corrupção, chamemos, pública, que envolve a coisa pública, o agente público, e a corrupção privada. Claro, todas as nossas leis, nossas leis criminais, elas sempre previram como crime quando um funcionário público pede ou recebe uma vantagem devida. Então, essa é a corrupção que a gente trabalha nos processos, que a gente trabalha no dia a dia. É um servidor público, de qualquer natureza, desde o prefeito até aquele funcionário público tradicional, recebendo uma propina ou pedindo uma propina. Essa é a corrupção que a gente trabalha como crime no Brasil. No Brasil, não é crime que essa corrupção ocorra dentro de uma empresa, dentro de uma entidade que não é pública. Ou entre duas empresas privadas. Ou entre duas empresas privadas. As duas empresas privadas estão disputando um mercado e o vendedor de uma oferece uma gratificação para um comprador ou a pessoa que é encarregada de fazer compras por uma empresa e recebe uma caixinha dos fornecedores. Isso é também corrupção. Só que a diferença é que no Brasil isso não é crime. Pode ser punido de outras formas. Mas esse valor não é crime. Isso tem um impacto também importante nas nossas relações. O Brasil assinou uma convenção internacional em que se obrigou a transformar também isso em crime. Mas isso não pode virar crime se ela não declarar no imposto? Pode. Eu vou ter o crime de sonegação fiscal, eu posso ter o crime de lavagem de dinheiro. Lavagem é até um pouco mais difícil porque eu tenho que ter um crime antes. Mas enfim. Eu posso ter outros crimes associados. Só que eles serão punidos separadamente. Então hoje se um servidor público recebe corrupção e não declara imposto de renda, ele comete dois crimes. Ele é punido pelos dois crimes. Alguém da entidade privada não é punido pelo crime de corrupção. Isso é muito grave porque isso auxilia a formação de uma cultura de corrupção. Uma cultura de não solidariedade, como o Ivan colocou, que acaba criando também um mecanismo de reprodução. Pode não ser crime, mas é absolutamente antiético. Sem dúvida. O problema é que nós, muitas das coisas que são antiéticas, quando elas não recebem uma punição da lei, elas acabam sendo de alguma forma incentivadas. Porque se eu não vou ser punido por isso, eu posso praticar. A ética é uma questão que eu resolvo internamente. É, é, é. Certa vez eu li uma notícia num jornal que era assim caracterizada. Somos todos corruptos. O que há por trás desta afirmação, Ivan? É o famoso jeitinho brasileiro. É, tem que tomar muito cuidado para quando se fala somos todos corruptos, colocar como uma coisa posta. Ou seja, vamos desistir porque a corrupção é algo que todos são, então se iguala, se tenta se buscar o nivelamento. Todos fazem. Se todos fazem, então isso justifica uma atitude. Mas, na realidade, o que a gente pode tirar dessa frase é que existe a corrupção, um conceito de morte, de deterioração, de perda, de morte mesmo, significa algo latente em qualquer ser humano. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala em combate à corrupção, uma coisa é se atuar na linha repressiva dos órgãos de controle, mas outra coisa é quando se combate à corrupção no sentido de como se fosse combater a morte. Então, talvez, em termos sociais, em termos de cultura social, mais importante do que se falar em combate à corrupção é em fomentar a probidade, a honestidade, criando uma cultura de hábitos salutares. Aí entra a importância do papel da educação nesse processo, da educação tanto em casa quanto também nas escolas. Mas o fato é que quando fala que somos todos corruptos, talvez seja no sentido de dizer que todos somos passíveis de sermos corrompidos. E também é importante colocar que o corrupto aí não é muito bem uma pessoa, que muitas vezes a sociedade tende a personalizar a corrupção. A corrupção é um problema sistêmico que precisa ser evitado, trabalhado e que não há uma solução individual. Há uma solução coletiva de mudança de cultura, de união e de resgate de cidadania. Você falou em cultura. Tem algum aspecto cultural? Tem. Acho que completando um pouco o que o Ivan dizia e indo na linha do senhor, a gente não pode aceitar como estarmos condenados a ser corruptos. Nós não estamos condenados historicamente a sermos corruptos. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Nós temos que aceitar a nossa condição humana de falibilidade. Somos falíveis? Somos. Somos expostos a tentações, a possibilidades? Somos. Agora, é um processo cultural de amadurecimento você não se dispor a fazer parte desse processo de corrupção. Então, ainda que haja uma noção cultural em que, às vezes, algumas tradições, digamos assim, o senhor mesmo citou o apadrinhamento, né? Ah, não, vou procurar o apadrinhamento do fulano para passar mais hábito na fila. Ah, eu tenho um amigo que está lá na frente na fila. Eu vou lá na frente, como se eu estivesse com ele. Enfim, há esse veso cultural? Ah, agora, cultura não necessariamente significa um hábito bom. A cultura é a reprodução de um hábito que precisa ser repensado cotidianamente. O custo dessa cultura é que nós podemos pensar. O que acarreta quando eu furo uma fila? Ah, apenas deixei um para trás? Não. Eu estou transmitindo, como um sinal de desrespeito, uma formação de sociedade. E isso tem um custo muito alto lá na frente. Uma sociedade que não tem regras de sociabilização mesmo, regras de divisão dos ônus, ela não vai conseguir se sustentar no longo prazo. Há muitas denúncias contra prefeituras, principalmente, de desvios de recursos que recebem para educação, para saúde, em geral, são recursos, verbas federais. Não seria necessário um mecanismo mais rigoroso de fiscalização ou potencializar os já existentes? Padre, eu acho que, enfim, nós temos vários e bons mecanismos. O que falta a esses mecanismos é transparência, é implementação e, essencialmente, participação social. Bira, esse é assunto para o próximo bloco e esse e outros assuntos para o próximo bloco. Vamos agora dar um pequeno intervalo para dar continuidade a esse assunto, que é da maior importância, que mexe com a vida de todo mundo. Vamos aguardar o próximo bloco.